E as chuvas do fim de semana causaram estragos no litoral norte. Com estradas interditadas, as prefeituras de São Sebastião e Ilhabela iniciaram a operação de lanchas e botes para permitir a travessia pelo mar de moradores de áreas isoladas por deslizamentos. Em São Sebastião, desde sábado, a rodovia Rio Santos está completamente interditada no quilômetro 118, sem previsão de liberação. O local tem risco de queda de barreira e, sob orientação de técnicos do Instituto Geológico e da Defesa Civil, foi isolado. Para a população do bairro das Cigarras, que com o bloqueio estaria impedida de acessar o centro, a prefeitura oferece o transporte por meio de botes. A Tamoios, acesso entre São José dos Campos e Caraguatatuba, está liberada para tráfego após quase 40 horas de serra fechada. Em Ilhabela, moradores da Costa Sul estão isolados do restante da ilha devido a uma queda de barreira de grandes proporções, que aconteceu na manhã de sábado. A prefeitura oferece quatro lanchas também para o transporte desses moradores. Elas atracam nos piers de Perequê e Portinho. As lanchas funcionarão no sistema bate e volta das 5h30 às 20h, em operação com intervalos que variam de 30 minutos a 2h. As cidades de Caraguatatuba e Ubatuba também receberam os mais de 200 milímetros de chuva que atingiu todo o litoral norte. Diversos pontos de alagamentos foram registrados. As prefeituras informaram que nessas cidades as situações já estão normalizadas. Mais de 70 pessoas tiveram que deixar as casas. nenhuma morte foi registrada. Que sufoco, né? Nossa, essas chuvas estão dando literalmente um couro e muita dor de cabeça, além de evidenciar uma série de problemas que já existiam, né, Zé Guilherme? Sim. Em todas essas cidades e região. Mas realmente, não tenha a menor dúvida que o volume de chuva esse ano foi realmente muito acentuado mesmo. Música 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 Música